Oi, minhas lacrações! Xande, o lacração está no bairro do Santa Marta. Gente, você já está vendo aqui, ó, aqui é onde o prefeito Reinaldinho, quero parabenizar ele, que já construiu, na verdade, um canil para cachorros. São aqueles cachorros que ficam abandonados, ficam andando na rua, que saem mordendo todo mundo, né, que tem pessoas que pegam seus animais, abandonam no meio da rua. Agora vai ter uma carrocinha na cidade, sempre teve, né? Então foi construído aqui, ó, o canil para cachorros no bairro Santa Marta. Quero parabenizar o prefeito Reinaldinho, antes que eu tinha, agora tem. Eu vou entrar lá rapidinho, quero já mandar um beijo para o Nando, a Carolina. É assim, mãe, né? Então eu vou mostrar para você, já me autorizou aqui, vai funcionar também aqui, viu, gente? Um veterinário para castrar os cachorros. Então aqui, ó, tudo bonitinho. Vou mostrar aqui, o que o rapaz já me autorizou, para mostrar o canil para vocês aqui, chique-chique, ó. Está tendo os acabamentos finais. Eu vou entrar aqui para você ver lá onde vai ficar os cachorros, gente, abandonados, tá bom, meu amor? Eu tenho que mostrar, né, querida? Ai, está duro. Mano, eu não vou entrar, não. Eu queria entrar, mas, ó, deixa eu tentar para vocês verem. Ali tem um lugar onde o cachorro vai subir. Aqui vai ter todo... Ai, não quer abrir, bicho. Não é isso? Ai, abrindo. Aqui vai ter todo um tratamento com os animais, cachorro, gato, entendeu? Ó, as gradinhas já foi tudo feita aqui pela Prefeitura Municipal de Chique-Chique. É a construção da Clínica Veterinária Municipal de Chique-Chique, tá bom? É mais uma obra da Prefeitura para vocês que moram aqui na cidade de Chique-Chique. Olha, mano, tudo organizado, tudo no piso, ó. Viu o cachorro abandonado? O gato vai trazer para cá. Aqui, ó, tem uma escadinha que o animal vai subir. Eles vêm aqui, os veterinários, né, e dão banho. Vai colocar ali na torneira tudo bonitinho, tá bom? Então, eu tenho que mostrar e falar a verdade, né, mana? Então, gente, falando sobre isso, a verdade. Assim, é... Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. É... Já de um lacração, eu sou em cinco irmãos. E meus pais são da zona rural, nós moramos na zona rural, pescadores, né, e tal. Porém, obrigado, viu, querido? Parabéns, prefeito. O rapaz já está aqui trabalhando. Vamos aqui, um beijo para todo mundo do bairro Santa Marta, do Xandio da Crescão. Então, assim, eu estava até falando para os rapazes que eu fui no cabeleireiro lá do... Do meu barbeiro, Bialcórdes. E, assim, o meu pai me deu uma educação exemplar. Eu não tenho que reclamar do meu pai. Eu não tenho que reclamar nem do meu pai e da minha mãe. Gente, o meu pai me levou, me levava na escola até a minha maturidade, assim, até uns 18 anos, sabe? Ele me levava e me buscava. Foi o meu melhor amigo, meu pai. Olha lá, os estudantes indo para a escola, muito bem, se formando. Isso aí. E aí, gente, até quando eu fui me alistar lá no exército, o meu pai que me levou. Sabe? Porque ele sempre cuidou. Porque todo pai e a mãe tem que acompanhar os teus filhos. Então, assim, o meu pai era muito meu amigo, né? Gente, para vocês verem, foi uma educação que eu tive. Eu sou o caçula. Assim, eu nunca xinguei meu pai, eu nunca xinguei minha mãe. Eu nunca apanhei na minha vida. Porque os meus pais me educaram para mim ser o que eu sou hoje. Então, assim, ele sempre me ensinou a não mentir. E eu não minto. Gente, eu não consigo mentir. Eu sou uma pessoa muito sincera. Sabe? Eu sou uma pessoa muito sincera. Eu não consigo enganar ninguém. Eu não consigo falar mal de ninguém. Sabe? Pela educação que o meu pai me deu. Então, assim, e nós sabemos que a mentira, a mentira é do diabo. Né, gente? Tem pessoas que mentem. Tem pessoas que enganam. Tem pessoas que trapaceiam você. Tem pessoas que te desejam mal. Tem pessoas que fazem chique, fofoca com teu nome. Isso meu pai nunca me ensinou, gente. Nunca. Sabe? Porém, minha mãe sempre me fala, ela tem 85 anos, é uma senhora da terceira idade. Mora só eu e ela em casa. Ela sempre fala, meu filho, você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você anda, com as pessoas que você fala, o que você confessa. Porque nem todo mundo é seu amigo. E é verdade, mãe. Sabe por quê? Até assim, local de trabalho, mãe. Vamos rasgar aqui o verbo logo. Tá tudo ali conversando, mas ninguém ali. Alguns... Oi, amor. Bom dia. Tava pensando em você ontem. Você... É, você queria que a banca era pra ele? Era. Pronto. Gente, vamos... Aqui, já encontrei a mãe, ela é minha colega. Ele tá em que ano? Eu sou o primeiro. Primeiro ano, tá? Aí você que... Vamos lá, ó. Pra você ver que eu sou uma pessoa muito sincera. Nada combinado, ó. Você me procurou um dia, não foi? Foi. Pra mim, da banca. É, reforço escolar, gente. Pro filho dela, não é isso? Você já viu meu trabalho? Claro. Eu já ouvi falar, ele é ótimo. Aí, ó. Tá vendo? É 10, já sobe. Obrigada. Aí eu vou voltar, então. Eu tô com esse projeto, porque os alunos estão precisando muito de leitura, sabe? Eu vou voltar, depois eu te passo o meu contato. Você tem meu Instagram? Não, mas eu vou fazer pra Cuxande. Pronto. Pega Cuxande lá. Tá bom, meu amor? Vou voltar da banca, gente. Porque precisa, esses alunos precisam de reforço escolar. Ajudar os meus próximos. Uma coisa que eu aprendi, eu me formei pra isso, pra ser professor. E a... Depois eu vou contar uma história de um aluno, de um rapaz. Depois eu falo sobre isso. Que o menino tava tão ruim numa escola particular aqui, que a avó dele gastava dinheiro. O que que eu fiz com esse menino que me contratou. Depois eu falo no próximo vídeo. Aí, mana. Então, o que acontece? Tem pessoas que vai te desejar o mal. Por quê? Oi, Daniela. Oi. Porque, assim, quando você tem bom caráter, as pessoas vão fazer de tudo pra te colocar você lá embaixo. Sabe? Tem pessoas má. Você tem que tomar cuidado com quem você anda, com quem você conversa. Hoje, Xandila Cressão, se afastou de todo mundo. Sabe? Eu me afastei de todo mundo, gente. Aí, vou por aqui. Me afastei de todo mundo. Hoje, hoje eu não confio em ninguém. Só confio em Deus quando eu vou pra igreja orar. E na minha mãe. Porque o que já teve de pessoas querendo o mal da minha vida. Mas sabe o que eu faço? Eu aprendi. Eu dobro os meus joelhos e vou orar pelaquela pessoa. Não desejando o mal. Pra Deus abençoar a vida dela. Viu, gente? Então, assim, com tudo isso eu aprendi. Sabe? Mas, infelizmente, tem pessoas más. Pessoas ruins na sociedade. Que não quer ver o teu bem. Você toma muito cuidado com isso, tá? Eu aprendi muito com isso. Muito. E aquelas pessoas que sempre me desejou mal. Fala mal da minha vida. Eu só entrego na mão de Deus. Bom dia. Eu só entrego na mão de Deus. Porque a justiça de Deus não falha. Ela não tarda. Sabe? Confia no Senhor que Ele vai fazer tudo por você. Tá? Porque Deus é seu advogado. Deus é seu amigo. Não confie em ninguém. A Bíblia mesmo diz. Maldito é o homem que confia no homem. Tá? E vai ser o que você é. Bom dia, querida. Porque você não deve nada pra ninguém. Sabe? Erga tua cabeça e vai ser feliz. Tá, meus amores? Tem coisas. Tem coisas assim, gente, que nós passamos, que só Deus sabe. Porque Ele conhece o meu deitar, o seu deitar também, o seu levantar. Tá bom? Tem pessoas que gostam de mim na cidade? Tem. Tem outras que me odeiam. Sabe? Não sei o que que tem essas pessoas. Eu nunca fiz mal pra essas pessoas. Né? Mas é isso. E é babado. Tá bom, meus amores? E hoje eu sinto falta do meu pai. Olha lá ele. Vou lá. Eu sou uma pessoa querida por alguns, odiado por outros, né? Mas aí eu não me... Eu não ligo. Deus, Ele sabe o que eu faço. E outra coisa que eu faço é levar alegria pras pessoas nos meus vídeos. Eu não invento fofoca, eu não faço fuxico, eu não percebo ninguém. Mas infelizmente é cobra comendo cobra. E essas cobras vai pra onde um dia? Vai levar tudo terra na cara. Porque ninguém é melhor do que ninguém nessa terra. Né, meus amores? E tem pessoas que tem aquele ego. Eu sou melhor do que fulano. Pra que isso, gente? Pra que desejar o mal pra outro? O que você ganha com isso? O que você ganha? Você não vai ganhar nada. Né? E uma coisa é certa. Aqui você se faz. Aqui você paga. Pode demorar o tempo que for a pessoa que fez o mal pra você. Um dia, essa pessoa paga e paga bem pago. Tá? Então nunca deseja o mal pro outro. Nunca persegue. Nunca inventa. Nunca faz fuxico. Nunca faça nada, gente. Porque Deus é luz. Olá, meu amor. Bom dia. Tudo bem e você? Você gosta do chãozinho? Ah, não. Sim. Obrigado. Você mora aqui? Eu moro em Pedrinhas. Ah, um beijo pra todo mundo das Pedrinhas. Aí, gente. Tá levando o bebê. Muito bem. Tchau. Aí, ó. Tá vendo? Uns gostam, outros não gostam. Ou seja, eu acredito que o meu brilho, que eu vou pra igreja orar, e Deus Ele sabe da minha sinceridade, independentemente de que eu sou. O que me dá esse brilho é Deus. Viu, meus amores? Então, o meu brilho, onde eu passo, incomoda. Oi, meu amor. Bom dia. Então, o brilho, quando a pessoa tem um brilho, aquilo incomoda quem está nas trevas. Sabe? Mas é isso, mano. A vida que segue. Vai viver a sua vida. E seja sempre sincero com as pessoas que estiverem ao seu lado, tá? Um beijo, do Xandinho. Compartilha. Deixe os comentários. E até o próximo vídeo, em qualquer lugar da cidade de Kixi. Adoro. Deixe o seu jóia. Olha ela! Indo pra escola. Adoro.